Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma live para falar do que a gente gosta de hipismo. Dessa vez, o nosso convidado é o Anderson Tonon Rodrigues, um profissional extremamente competente da Sociedade Hipca Paranaense, que vai estar aqui com a gente falando sobre a história dele, sobre as experiências dele em sul-americano. Ele já foi cinco vezes para sul-americano com seus alunos. Vamos falar um pouquinho sobre escola de equitação. O Anderson acabou de assumir a escola da Sociedade Hipca Paranaense novamente. Ele já teve uma experiência lá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses assuntos todos, que a gente procura sempre aqui fomentar o nosso esporte. Nessa fase difícil que a gente está passando, é muito gostoso a gente bater papo com todo mundo. A interação de vocês é sempre muito importante para a gente. A Anny está sempre vendo a gente, a Dani, o pessoal do Galope. O Anderson mesmo sempre participou das nossas lives como ouvinte e sempre fazendo pergunta. E hoje ele que vai estar com a gente aí para trocar um pouquinho dessa experiência que ele tem, que é uma experiência bastante grande no nosso esporte aqui no Paraná. A parceria que ele tem com grandes cavaleiros, né? O Anderley também já entrou aí para falar com a gente também, por mensagens. E estamos só aguardando o Anderson entrar. Para a gente poder, então, aí acabou de entrar, vamos fazer a conexão, só um pouquinho. Pede para entrar, Anderson, para participar. E aí eu adiciono você. O João também entrou, o pessoal da Ito, Caju. Oi, Ju, tudo bem? Anderson, clica ali. Isso aí, deu certo. Vamos lá. Só mais um pouquinho, já está conectando. Oi, Luiz, tudo bem? Oi. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo certo. Tudo em paz. Conseguimos aí conectar. Graças a Deus. Eu tenho uma cola. Eu tenho uma cola. Você tem uma cola? Eu tenho uma colinha do lado aqui que o Luiz Henrique está me ajudando. Ah, então está bom. Anderson, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de bater um papo com a gente sobre o que a gente mais gosta, que é o hipismo. Tenho um carinho muito grande por você, fui sua aluna em 2005, 2006, se eu estou bem lembrada, quando eu retornei para o hipismo depois de quase 20 anos fora do esporte. Muito obrigada, então, por ter aceito. Vai ser legal a gente saber um pouquinho mais sobre você, a sua história, seus planos e a sua experiência. Eu que agradeço o convite, espero que eu consiga responder todas as perguntas de vocês e que eu tire todas as dúvidas aí e também conto um pouquinho da minha história. Legal, maravilha. Então, Anderson, conta para a gente, começando lá do início, como que você conheceu o esporte, de onde veio essa paixão pelos cavalos, ela sempre existiu. Como que foi isso para você? Mano, o cavalo sempre fez parte da minha vida, desde que eu era muito criança, meu pai sempre ligado no mundo do cavalo, sempre trabalhando em fazenda e eu sempre junto e aí acabei que não tinha como não seguir um pouco os passos do meu pai ali. Então, desde que eu tinha seis anos de idade, eu já comecei a montar, comecei a ajudar meu pai e, enfim, comecei desde cedo, desde pequeno. E aí, com o passar do tempo, as coisas deram alguma... a vida mudou um pouquinho a trajetória da gente ali e eu acabei morando um tempo na Argentina, criança ainda, aí meu pai me visitou e acabou que eu vim para Curitiba. E aí minha vida começou no meio do hipismo em 90, 89, 90, 90, no Aras Luganos. Então, comecei lá, montar com o coronel... o coronel... o coronel Schleider e o coronel Gonzaga. Esses foram... eu comecei a montar com eles, mas o meu primeiro professor mesmo de hipismo, o meu primeiro professor mesmo, foi o Alexandre, conhecido como Empadinho, né? E aí depois o meu... o que me iniciou na vida profissional foi o Fernandes, que hoje está no Aras aqui em Piracuara, não lembro, não sei direito o nome do Aras, mas eles foram os meus primeiros professores que eu tive e que me colocaram nessa vida que eu vou te fazer melhor. Eu... é um esporte que eu sou apaixonado pelo esporte, pela minha profissão, pelos cavalos... então eu costumo dizer que eu sou um profissional feliz. Eu faço o que gosto e tô aonde sempre que está, que é no meio dos cavalos, dando aula, montando... isso pra mim é o que mais me importa, assim, mais conta, sabe? E é um esporte que ele tem muita... como é que eu posso te falar? Ele é muito o nosso dia-a-dia, né? De vida. Então eu aprendi muito no esporte. Eu, quando... quando garoto, já há alguns anos atrás, né? Pô, eu ainda sou novo, mas... Somos? Somos. Eu era muito... é, exatamente. Eu era muito tímido, falava pouco, me comunicava pouco, é... e aí a necessidade de se comunicar, dar a aula e resolver as coisas, o esporte me ajudou demais. Foi, assim, fundamental no meu... no meu... no meus... no meu dia-a-dia, enfim, na minha vida. Foi... foi... foi fundamental. E você começou montando a cavalo, assim, como picador, que a maioria do pessoal começa? Não. Eu comecei... não, não, não. Eu comecei como tratador lá no... no Aras Luganos, e eu era muito criança ainda, era bem novo, e o dono do Aras Luganos, ele tinha... é... não conhecia a minha história, não conhecia meu pai direito, meu pai era tratador, é... inclusive, se eu estou aqui hoje, é... é graças ao meu pai, eu devo... tudo a ele, eu não... Seu Sebastião. Exatamente. Eu não posso falar muito dele, porque eu me emociono. Então, então, eu não vou falar. Tá bom. E aí, eu... 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 comecei montando... comecei trabalhando como tratador e tal, isso aqui, e o dono do Aras Luganos lá, o Felipe, eu vi que o Felipe entrou aí agora. É... o filho do Mano tinha um poneizinho, e esse pone derrubava ele todos os dias. E eu morrendo de vontade de montar, né, de corrigir, de fazer alguma coisa. É... mas, pô, eu era um filho de um tratador, não podia. Aí, um dia, ele deu um tombo no... 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 no filho do... do Mano, né, e aí, meu pai falou assim, mano, deixa meu filho montar aí, dá uma... E aí, tá nesse... nesse... pônei seu? Aí, o Mano falou, não, vai machucar teu filho, não sei o quê. Não, não, pode deixar. Aí, eu... morri de vontade, né. Tinha 11 anos de idade, já fazia... eu tinha ficado na Argentina um ano e meio, mais ou menos, e fazia pouco tempo que eu tava no Aras Luganos. Quando meu pai pediu pra eu montar, eu montei. E a primeira coisa que aconteceu foi o poneizinho se empinar, né. E do jeito que ele empinou, eu já corrigi, né. Pá, pá, do lado do outro, chicote e tal. E aí, o poneizinho saiu, tal, e eu fiquei montando ele todos os dias. Acabei de corrigir o pônei, né, junto com o meu pai ali, com o Fernandes já, o Fernandes já montava no Aras Luganos. Aí, me deram uma oportunidade, Ana, de eu montar. Uma vez por semana. Continava trabalhando e montava uma vez por semana. Aí, duas vezes por semana, três vezes por semana, e fui ganhando. E eu fui aproveitando as minhas oportunidades que eu fui tendo. Até que um dia, teve uma prova interna dentro do Aras Luganos. E eu montava, eu montava, eu cuidava e montava de um cavalo que depois foi montado do Felipe Juarez, que ganhou muita prova com o Felipe. Chamava Grancurisco, um cavalinho preto, espetacular. Ele era tudo de bom, esse cavalinho. E eu era uma criança e maluco no cavalo, né. E aí, fui na prova, acabei que classifiquei, não lembro se eu ganhei, o que aconteceu. E quem me entregou a medalha? Quem foi? Meu pai. Me entregou a medalha e eu acabei ficando com essa medalha até poucos anos atrás. Aí, numa das mudanças que eu fiz, que rodei muito, e acabei perdendo a medalha. Mas a minha primeira medalha, como em pista, foi no Aras Luganos, numa prova interna que o Fernandes fez com o Curisco. E aí, depois disso, a gente mudou pra Maringá, eu, o Fernandes, meu pai, o Alexandre e o Cabelo Tratador. Não sei se sabe quem é. Sei, sim. Você sabe que a gente foi, acabou indo pra lá. Se for o mesmo que trabalhou no Galope um tempo, é assim que quer. Exatamente, é o mesmo. Que legal. E aí, a gente foi pra lá. E aí, eu cheguei lá em Maringá, o Miro já estava dentro do clube, o Miro sempre foi do clube Maringá, sempre foi um cara que tocou o clube lá, ele é cria do clube. E aí, o Fernando chegou lá com muita vontade, eu não conhecia ninguém, enfim, a gente começou a trabalhar. Só que eu era o filho do tratador. Eu dava aula na escolinha, junto com o Fernandes, e nesse meio tempo eu tinha uns cavalos pra montar. Até que um dia teve uma prova, e aí umas coisas aconteceram, eu tive que me afastar do clube. Fui meio que convidada a sair do clube, porque teve uma situação lá. E aí, eu tive que... O Fernandes me arrumou pra mim dar aula num ar, eu chamava Aras Maringá. Aí, eu fui, treinei uns cavalos de corrida. E dos cavalos de corrida, a gente virou pra... Cavalo de hipismo. E o Fernandes saiu do clube hip de Maringá, foi pro... Pro Aras Maringá. Saiu do clube e foi pro Aras. E aí, o Fernandes, como sempre, ele é um cara que chega e movimenta, né? Ele chegou no clube hip, movimentou. Chegou no Aras Maringá, movimentou. Botou lá no Aras Maringá 180 alunos. Mas o centro do esporte ainda era o clube hip. Ah, um clube hip. É, o Miro continuou sempre fazendo um trabalho que você conhece, aí que é espetacular. E na humildade sempre, ele nunca deixou de, como posso te falar, de ser humilde. Então, ele, no tempo certo, sempre pegando o espaço dele. Aí, no Aras Maringá, eu fiquei ali um tempo com o Fernandes. O Fernandes, muito parecido comigo, acabou recebendo uma proposta pra mudar de Aras. E naquele momento, eu já tava, assim, em 91, a gente foi pra Maringá. 93, 94, peraí, 93. Eu optei em ficar no Aras Maringá e ele foi pro outro Aras. E aí, eu tive que seguir o meu caminho. Aí, comecei ali, eu tive que mandar uma carta pra federação pra me profissionalizar, pra ser professor titular do Aras. Daí, deixei de ser um... Hoje, no caso, seria um jovem cavaleiro, mas tive que ser profissional. Profissional. Na época, podia. Hoje, já tem uma idade limite que, de coração, eu não lembro. E aí, eu comecei. Os alunos, alguns migraram com o Fernandes, mas a maioria ficou comigo. Ali dentro do Aras. Inclusive, uma das alunas que ficou, hoje ainda continua montando com... Hoje, não mais, tá no Clube Ípico, mas eu... O ano passado, eu dei uma clínica pra filha dela, que é a filha da Adriana Agulhon. Ela montava comigo, hoje tem uma filha que monta... E eu dei, tive a oportunidade de dar alta a menina. E aí, eu comecei, Ana, a seguir minha carreira. Comecei a caminhar com minhas próprias pernas. Comecei a enfrentar de frente os problemas que todo profissional do meio enfrenta. Sim. O Aras, eu tive um grande apoio do Aras na época que eu era do dono, né? Que era o João Maria Caposti. Esse é um cara que me ajudou muito. Eu, na verdade, sou um cara abençoado, Ana. Porque, na minha vida, eu tenho muitas pessoas que me ajudaram e que me ajudam até hoje. Então, eu me considero um cara privilegiado, né? Eu sou um cara que não posso reclamar. Eu só tenho que agradecer, na verdade. Porque eu conquistar o que eu conquistei, chegar onde eu cheguei. E ainda, da maneira que eu cheguei, e ainda quero chegar mais longe, eu só tenho que agradecer. Não posso reclamar, não. Então, questionar, enfim. E aí, fiquei no Aras nesse meio tempo. Eu acho que tinha uns dois anos no Aras, tocando sozinho. Eu já tinha 17 anos. De novo, o Fernandes me faz uma ligação e me convida pra eu ir trabalhar com ele de novo. Só que eu tava em Maringá, o Fernandes já não tava mais no Paraná. Ele já tava na Bahia. Ele é meio cigano, né? Exatamente. O Fernandes já tava na Bahia. E aí, eu já me mandei pra Bahia. Meu pai, na época, voltando um pouquinho pra trás, aí na história do Aras, Maringá. Nesse meio tempo, quem me ajudava no Aras, depois o Fernandes saiu, era o meu irmão, o Toco. O Anderley, que todos conhecem ali. Começou a nossa história juntos, o meu irmão, junto comigo ali. E aí, a gente trabalhando ali, o Fernandes me ligou. Eu tinha um salário relativamente, pra um garoto de 17 anos, era bem significativo, no Aras, Maringá. E aí, o Fernandes me fez uma proposta, perguntou se eu não tinha um professor pra indicar pra trabalhar na Bahia com ele. Falei, ah, me liga daqui a dois dias que eu vou dar uma olhada. Aí, falei com meu pai, não sei o quê. Aí, ele me ligou. Na época, não existia celular, nada. Eu falei, eu tenho, eu tenho sim um professor por aí. Ele falou, quem? Eu? Como assim? Você não tá bem aí? Eu falei, eu tô, mas eu quero voar, eu quero conhecer. E eu falei, ó, faz o seguinte, me manda passagem de avião. Eu não conhecia o lugar, eu nunca tinha saído de Maringá ali, Curitiba e Maringá. Eu não saí, eu viajava, saltava as provas da redondeza, mas eu não tinha experiência. Ainda de viagem, enfim. Sim. Aí, o Fernandes mandou a passagem pra minha tia, aqui em Curitiba. Minha tia, tia Lurdinha. E eu peguei um ônibus de Maringá pra Curitiba. Ela me pegou na rodoviária. Eu não sabia até o aeroporto. Ela me levou até o aeroporto. Pouzei um dia na casa dela. Ela pediu, por favor, não vá, não vá, não vá. Eu falei, não, eu tô indo. E aí, eu tenho até uma história curiosa. Porque o Fernandes, quando foi embora, a gente ficou meio afastado. Ele ficou meio chateado comigo. Eu tinha medo, né? Falei, pô, eu vou pra lá. Vou chegar lá. O cara, sei lá, né? O que que acontece. Se ele vai me receber bem, se não vai. Pode... Pô, o Fernandes hoje é, pra mim, um cara espetacular. Mas eu não tinha certeza. Falei, vou guardar um dinheiro, qualquer coisa. Eu volto, né? Chego lá, bato, eu pego e volto. Cheguei lá no primeiro dia, já gastei todo o dinheiro, Ana. Acabou meu dinheiro no primeiro dia. Porque a gente foi comemorar a nossa... O nosso reencontro ali. Coisa de menino de 17 anos, né? Tá certo. Faz parte. E aí, acabei que fiquei um mês lá. Eu e ele trabalhando de manhã pra comer à noite. Enfim. Mas foi uma história legal. Aí, minha história realmente começa com o profissional. Porque daí eu comecei em Maringá. Tive bons resultados em Maringá, tudo. Mas ainda não tinha voado, não tinha caminhado ainda realmente. Aí, a gente tocou a escola do clube lá de Salvador, que é o Ecos. O clube do cavalo, que ainda existe até hoje. Que a dona Marli, na época, era presidente. Eu dei aula um ano. E aí, um dia, eu falei, ah, eu vou embora. Não vou ficar mais aqui, não. Eu tinha ficado um ano longe da minha família e tal. Resolvi voltar. Aí, peguei, fui de avião e voltei de ônibus. Nunca mais na minha vida eu faço isso. Nunca mais, né? Aí, se eu for entrar nessa história, é muito longa. Daí, eu cheguei para o Paraná e fui trabalhar com a Fátima. Fátima Alho, a mãe da Paulinha. Trabalhei... Em Londrina, daí, né? Em Londrina, na Força Livre. Trabalhei com a Fátima um mês. Teve um evento lá em Londrina, lá na Expo Londrina, que não sei se muita gente sabe, mas na época era um evento, era uma prova sensacional, de grande. O evento era grande demais. E aí, eu fazia um mês que estava com a Fátima. Meu pai conhecia todo mundo do meio do hipismo, dos tratadores. Comentou, assim, na hora de tratadores. Putz, se vocês souberem de alguém que queira uma pessoa para montar, meu filho está querendo trabalhar de novo. Ele está com a Fátima, mas não quer ficar aqui. O pai da minha esposa, da Xeina, falecido sogro, seu João, meu patrão está precisando de um cara para montar. Putz, quem era? Marcos Martins. Aí, eu fui saber o que era trabalhar. E aí, eu vou te falar que eu aprendi. Aí, foi punk. Eu fui falar com ele. O Ricardo Diniz falou que, nessa época, você jogava um quebra-canela lá no Marcos Martins, de domingo. Nossa, jogava mesmo. Jogava, exatamente. Eu nunca fui um bom atleta mesmo de futebol. Nunca, não era a minha praia, mas era bom mesmo. E aí, eu fui falar com o Marcos. O Marcos perguntou para mim, assim, você quer trabalhar? Eu falei, eu quero. Então, você vai para Curitiba comigo amanhã. E ele queria me mandar com o caminhão, que era o Barba, o motorista dele, com o meu falecido sogro. E aí, eu falei assim, o senhor falou, não, não, não. Ele vai com você. E ele falou, vai com você. Não dá para ir no caminhão. Está carregado, está lotado. Putz, a gente saiu de Londrina. O Marcos soltou a última prova. Foi bem, plasticou. Ele montava um cavalo chamado Amagi. E era um cavalo espetacular. E ele, não lembro se ele ganhou. Enfim, eu não lembro. Eu sou muito ruim de data, assim, de lembrar. Enfim, vim com o Marcos. Eu, o Marcos, a esposa do Marcos, a Glaucia. Eu não lembro se a Marcela estava junto, mas, enfim. A gente veio. Chegamos. E eu fui dormir a primeira noite na casa do Marcos. Porra, a gente chegou, era uma e meia, duas horas da manhã. Às quatro da manhã, ele me acordou. Bora. Primeiro cavalo que eu montei no Marcos Martins era cinco e meia da manhã. Nossa, mãe. Chamava Sereno. Serginho, se estiver na live, vai lembrar. Ele está aí. Ele está aí. Ele se chama Sereno, um cavalo pequeno, assim. Bravo. E o Marcos mandou puxar esse cavalo para fazer um teste comigo. E o Marcos, no primeiro dia, eu não era muito habilidoso ainda com as distâncias, né? Porque o Marcos não gostava de saltar baixo, né? Cinco e meia da manhã, ele já botou tudo no último furo. E quanto mais você reclamava, mais ele mandava vir. Enfim, começou ali a minha história com o Marcos, que foi um cara que me ajudou muito no esporte. Foi um cara que foi fundamental para mim, assim, no meu lado profissional. Porque quando eu estava super bem com ele, ele me arrumou um emprego. E eu ia embora de novo. E aí, eu já estava um tempo com ele. E aí, eu fui embora. Fui embora para Sergipe. Caramba, Sergipe? Essa eu não sabia. Fui embora para Sergipe. Fui embora para Sergipe, trabalhar um pouco lá com Sergipe. Fui trabalhar com o pai do Leonardo Quirino, com o Waldson. E da mesma situação. Ele ligou, o Marcos me indicou. Eu falei com ele por telefone. Falei, manda a passagem. Falei, mas eu não te conheço. Falei, sim, ok. Eu estou lendo as mensagens, sim, Felipinha. É, então... Eu estou dando risada das mensagens. Você está te sacaneando. É, algumas aqui eu estou tentando não ler. Porque os caras estão... Não responder. Estão verbalizando aqui. Verdade. E aí, eu peguei e fui embora para Sergipe. O meu combinado com o Waldson, o pai do Leonardo Quirino, era que no aeroporto ele ia me encontrar lá e eu ia estar de... Com uma sacola de bota, para ele me reconhecer. Porque, nessa época, eu já estava namorando com a Chayane. Então, eu tinha 19 anos, 20 anos. Sei lá, 19, 20 anos. Inclusive, a Chayane ficou chorando. Para variar, né? Perdi o negrão. Ana, eu esqueci a sacola de bota em Curitiba. Não acredito. E como é que eu vou reconhecer o... Como é que eu vou reconhecer o Waldson? Meu Deus. Eu não sei nem como que era o cara. Aí, eu cheguei no aeroporto, desci, fiquei sentado lá. Fiquei esperando. Esperar, né? Estou ali sentado. Aí, tem uma coisa legal. Estou aí sentado. Eu vi que passava um senhor, assim, para lá e para cá, assim. Um senhor grande, forte, assim. Para não falar que era gordinha, não. Depois, o Waldson, quando ele pegar, ele mata. Mas, enfim. Ele passava para um lado e para o outro e tal. E aí, chegou uma hora e ele parou, né? Ele falou assim, você, por acaso, é o Anderson? Ele falou assim, sou eu. Eu falei, você é o Waldson? Ele falou assim, sou o Waldson. Eu estava sentado e ele olhou para mim assim, eu estava procurando um homem mais velho. Eu falei, você está procurando um homem? Você está procurando um homem ou você está procurando um profissional que vem e dá conta do recado? Daí, ele me olhou assim, gostei de você. Resposta, hein? Ele falou, gostei de você. Sentiu ser mesmo na resposta. É, quase. Você vê o tamanho do cara. E o cara me intimida desse jeito, ou eu me imponho ou já perco no primeiro dia. E aí, aí eu peguei... Fala para o bigorna parar de zoar aí. Você está desconcentrando. Para de ler as mensagens, está ficando desconcentrado. Pelo amor de Deus. Aí, cheguei na... Na Ípica, no primeiro dia, assim, o Valtos manda trazer o cavalo principal do Leonardo que vinha. Chamava Faroeste. Eles puxaram esse cavalo. Eu estava... Putz, eu sei que eu tive um frio danado. Eu estava de calçadinhos, com camisa manga longa. Eu estava... Eu tive que... Antes de chegar na Ípica, eu já tive que tirar toda a blusa e tal, não sei o quê. Mas estava de calçadinhos ainda. Puxaram o cavalo para mim. Putz, eu vi o cavalo para mim com uma embocadora super forte. Daí o Valtos falou, mas o cavalo dispara, não sei o quê. E aí, eu montei o cavalo, assim, de primeiro momento, de calçadinhos, tudo, não sei o quê. E acabei que consegui dar uns três, quatro saltos no cavalo ali. Enfim. Fiquei um ano em Sergipe. Dando aula para o Léo. Dando aula para o Yuri. O Yuri chegou bem no finalzinho. O Yuri Conde, que hoje tem uma Ípica, que é bacana para caramba. Sim, sim, legal. Eu dei aula para ele bem no finalzinho. Se eu for falar, o pessoal vai pensar que eu tenho 60 anos, mas não é. Eu sou rodado mesmo. Começou cedo, é. É, exatamente. E aí, fiquei um tempo lá. E o Marcos me ligou de novo para me voltar a trabalhar com ele. E aí, eu voltei para o Marcos de novo. E aí, eu voltei com o Marcos, enfim. Fiquei um tempo com o Marcos. Aí, fui trabalhar no Aras Exclusiva. E do Aras, eu acabei indo embora. Aí, já estava casado. Já tinha o Luiz Henrique pequeno, tudo. E aí, acabei indo embora para a Fortaleza. Na mesma... Nossa! Na mesma situação. Só mandei vir a passagem dos três. Falei, olha, manda as passagens. Que eu estou indo. E a Chay gostou disso ou não? De ficar viajando desse jeito? Não tinha muita opção. A Chay não tinha muita opção, Ana. Porque ou ela me acompanhava, ou me acompanhava. Ou acompanhava. E, graças a Deus, ela foi minha parceira em tudo. Ela foi comigo. Depois que a gente casou, tudo. E a gente acabou... Aí, tem o Luiz, tudo. E, graças a Deus, eu vou te falar. Se não fosse a Chayana e o Luiz na minha vida, eu não sei onde eu estava hoje. Nem se eu estava no meio do cavalo ainda. Mas, graças a Deus, eu sou grato a isso. E eles também. E aí, fui. Passei um ano dando aula no Arafá. Que hoje está o Jorginho, um amigo meu também. Que está no Arafá. O Arafá, na época, era do Ivo Rosa. Que hoje monta em São Paulo. É um baita de um cavaleiro também. O Ivo também montou comigo um tempo. Fiquei um ano. Acho que quase um ano. Alguma coisa assim lá. E aí, do Arafá, eu acabei voltando para... Para o Sul, né? Voltei a trabalhar em São Paulo com o André Miranda. E aí, eu vou te falar que... Nessa ida com o André Miranda, fez a diferença no meu lado profissional, assim... Eu dei um estralo. Você sabe quando você, na tua profissão, se dá aquela alavancada, assim, Ana? Foi quando eu fui trabalhar no Salamandra com o André Miranda. Trabalhei... Um ano, você foi... Chegou quase perto de um ano com o André. Foi na época que o André foi disputar a Copa do Mundo. O que vocês estão escrevendo aí, Ana? Que você está rindo. E aí... Você não vai chegar em Curitiba nunca. Você ainda está em São Paulo. Não, mas... Mas deixa eu te falar. Quantas horas de live a gente tem, Ana? Se for para parar, a gente muda. Temo tempo. Não, eu tenho tempo. Eu estou bem acompanhada aqui na minha live. Eu ainda nem cheguei. Tranquilo. Eu já... O meu irmão mandou eu tomar uma cervejinha. Eu vou na água, porque... Eu nem cheguei ainda no... No Maurício. No tempo que ele chorava. Eu cheguei aí. Eles estão perguntando se você realmente casou. Não falei do certinho. Eles estão perguntando se você realmente casou. Eu sou casado. Eu tenho... Os caras me colocam numa situação. Eu não vou falar um negócio. É, né? E aí eu fui montar no Salamandra. Vamos continuar a história do Salamandra, que eu acho que é mais interessante. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos perder o foco, ué. Não, é, porque senão... Putz, o parmigiano que está me esperando lá embaixo, capaz de eu chegar lá, já não existe mais, né? Não tem... Vai esfriar. É meio complicado. Exatamente. E aí eu fui trabalhar no Dr. Miranda. Só que quando eu fui para Fortaleza, eu montava com o Marcos. E nesse meio tempo, o Serginho montava com a gente ali também. E o Marcos, ele nunca chegou... É... O horário dele que ele chegava mais tarde dentro da Ípica era 5 da manhã. Então, a gente começava às 5 da manhã, 5 e meia. E o último cavalo que a gente montava, às vezes, era 9, 10 da noite. Então, o Marcos era uma... Era uma... Era uma batidão muito forte. E aí, quando eu fui para o ar, que eu fui... Eu não estou lendo ali, eu não estou me concentrado. É... Quando eu fui trabalhar... Tá bom, não leia. Em Fortaleza... Não, não vou ler. Quando eu fui trabalhar... É... É... O que o Daniel falou ali? O que foi? É... O Felipinho disse que agora lascou, porque o Daniel entrou na live. Então... Deixa eu te falar. Deixa eu contar. Aí... Vai. Por favor, gente, não apelem. Não vamos perder o foco. Já está começando a ouvir as perguntas aqui, mas vou deixar você terminar. Não, mais um pouquinho. Deixa eu contar um pouco mais de história e a gente vai nas perguntas sérias para tirar o foco de essa galera, que eu já estou vendo que a coisa está ficando complicada. O Big, o Big e o Daniel junto e o Felipe, eu estou morto. Mas ok. Enfim. Aí no Salamandra, eu cheguei um pouquinho fora do peso. Porque, puta, lá no Ivo eu trabalhava pouco. E você pega peso. Na idade chega, você pega peso. E aí eu trabalhei. E aí a coisa ficou feia. Aí passei um tempo com o André. E... Só que nesse meio tempo, né? Putz, eu pulei um pedaço da história. Agora que eu lembrei. Antes de ir para a Fortaleza, eu passei... Volta, não tem problema. Exatamente. Eu passei pela Ípica. Fui trabalhar na Ípica. É verdade. Eu já dava aula na Ípica. Foi onde eu comecei a dar aula com o Sérgio, para o Maurício e para essa galera toda. Aí eu fui embora para a Fortaleza, vim para o Salamandra. Daí que eu voltei para a Ípica. Que foi 2003. Que eu cheguei em infinitivo e estou até hoje na Ípica. Montando... Ah, então foi logo depois que eu tive aula com você, então. Foi logo depois. Quando eu voltei... Você chegou em 2003, 2006 e eu tive aula com você. Exatamente. Eu tinha retornado aquela... Exatamente. Daí eu voltei e aí... Assumi de novo a escola da Ípica. Assumi... O Serginho montava no Aras Classique. Acabou vindo ficar só na Ípica. E aí eu assumi o Aras Classique também. E aí a história... A gente está até hoje na luta. Agora não sai mais, né? Agora chega de viajar. De si para um lugar para o outro. Tudo depende da proposta. Ah, lógico. Tudo depende da proposta. Tá certo. É isso aí. Muito legal. Muito bom. E me diz uma coisa. Cavalos importantes na sua vida. Quais foram os mais marcantes até hoje? Ana, eu sou um cara que tive poucos cavalos em mim, assim... Eu saltei provas importantíssimas, assim, para mim. Tive algumas provas já importantes, tudo. Mas eu vou te falar, assim, alguns cavalos importantes. Eu não posso esquecer de falar que o Curisco, que foi um cavalo bem importante, que foi com quem eu comecei, o Gran Curisco, que era do seu Sérgio Gastrup, que, na época, me ajudou bastante, me incentivou muito. Aí, depois desse cavalo, eu tive um cavalo bem importante, que foi quando eu me profissionalizei em Maringá, lá, que chamava Diamante, que era um puru sangue... Era mestiço árabe. Eu cheguei a saltar as provas de 1,30 na região, e daí saltei uma prova dessa lá na Espolondrina, que estava o Marco Martins, Dalton Maia... Enfim, estava a galera das antigas saltando. Eu lembro que me marcou com esse cavalo porque eu saltei a prova de 1,30 e eu acabei classificando em quarto ou quinto. E aí, quem ganhou, os caras tocavam o hino nacional e tal. Isso, para mim, me marcou bastante. Foi bem marcante. Então, esse cavalo também foi um cavalo marcante. E aí, eu comecei as minhas andanças. Nesse meu tempo, eu não saltei muitas provas, dei muita aula e meu foco mudou um pouquinho. E aí, quando eu voltei para Curitiba, depois do André Miranda, que eu assumi o Classy, eu tive o Natal. Natal Classy. Foi um cavalo que foi bem importante para mim porque esse cavalo me colocou um pouco na vitrine aqui no Paraná. Acabei saltando boas provas aqui, os rankings da Ípica ali. E aí, eu lembro que o Duda saltava um cavalo, ela chamava Julie Good e eu saltava esse cavalo. Daí, o Serginho saltava uns cavalos que eu não lembro o nome, que era uma zégua do Celso Amaral. E uns cavalos que ele saltava, que era bem... Como é que chama? Era uns cavalos difíceis de montar, mas o Serginho estava sempre junto com a gente ali. E aí, depois do Natal, aí veio um cavalo que todo mundo tira sarro bastante de mim ali, mas foi o Cartago, que é um cavalo que... Que falaram bastante dele. Tinha um pulo forte, um pulo forte que eles estavam falando. Depois eu vou chegar nessa história, eu sei que eles estão querendo dizer, eu vou chegar nessa história, não se preocupe, não. O Cartago eu fiz a seletiva do... Na época tinha a seletiva do Mundial dos Cavalos Novos. E eu fiz a seletiva com esse cavalo e acabei, eu e o Omar Camargo, acabamos se classificando bem. Eu fiquei em quinto, o Omar ficou em quarto, o Omar acabou indo, o meu patrão não quis levar o cavalo e acabou que eu não fui saltar lá. Mas foi um cavalo bem importante pra mim mesmo, foi um cavalo que, mesmo com os tombos que ele me deu nas provas ali que eu tava ali, foi um cavalo que me... Que é um cavalo que eu tenho muito carinho até hoje por ele, se eu soubesse onde ele tava e conseguisse trazer ele de volta, eu traria pra aposentar, nem que seja, pra soltar ele no Guilherme lá e deixava ele quieto lá. É um cavalo que me marcou bastante. É... Eles falaram da Brenda, falseador... A Brenda era do Serginho, né? O falseador era um cavalo que era da Bruna Fergonese e que era um craque, mas o nome dele já diz aí um pouquinho, era falseador, né? Tem uma história bem legal desse cavalo. Eu ganhei com ele um sênior especial, em 30, em 35 e logo em seguida tinha uma prova, isso foi em 2010, se eu não me engano, em Passo Fundo, lá no Aras MD. E aí eu fui pra lá, mas só que nesse final de semana que era lá, tinha uma prova aqui em Curitiba e o meu irmão, que já trabalhava comigo, pediu pra mim pra montar o cavalo numa prova show. Aí me ligou o Toco, me ligou a Bruna, que era dona do cavalo, pô, não sei o quê, posso... Deixa o Toco saltar, deixa o Toco saltar. E aí eu... Gente, cuidado, não é bem assim. Mas não queria dizer não pro meu irmão. Falei, tá bom, tá bom, vai na prova show. Aquela dos pontos lá, soma de pontos lá. E aí, segundo o que me contaram, eu disse que o meu irmão já vinha liderando a prova e faltava uma verticalzinha pra ele passar. De 90 centímetros ele errou e o cavalo deixou ele sentadinho do outro lado. Saiu pela orelha dele. Aí os caras tiraram muito salva dele, que uma semana antes eu tinha ganho o Paranaense de 1,35 e o meu irmão caindo numa vertical de um metro de altura. Mas ele era bom, mas era malandro. Acho que você conhecia esse cavalo atrás. Conheci, ele passou uma época no galope. Ele ficou uma época no galope lá. Exatamente. Há um tempo atrás. O Miro tá perguntando se você lembra da Mel. Ganhei muita prova dele com a Mel. Dele e do Serginho. Ah, é? Seu Serginho não ganhava uma de mim. Ele montava uma égua que eu esqueci o nome da Ara Zadal. Ele já vai colocar o nome da égua aí. E eu ganhei muita prova dele com a Mel. O Miro, então, ele disse que ganhou sempre de mim no Master. No Master, é. Eu não tenho como mentir. É verdade. Ele ganhou mesmo de mim. Mas com a Mel, ele não ganhava. Não tinha como. Ele perdia pra mim. Serginho perdia pra mim. Juca perdia pra mim. Alana, o Mal falou. O Mal falou que é Alana o nome da égua. Alana. Essa cansou de ser segundo e terceiro pra mim. Normalmente era segundo. Nunca ganhava. Alana Dal. Essa eu não conseguia ganhar. Se chacoalhava, balançava, não chegava. E a minha égua passava dois milímetros pra cima, mas eu ganhava dele todas as provas do metro e vinte que a gente saltava e cavalo novo. Era do Humbertinho. Acabei de ver o Humbertinho entrando aí. Grande Humbertinho. Um abraço aí pra ele. E aí, um outro cavalo que me marcou bastante, que me deu uma vitória muito importante pra mim, que foi uma vitória que eu não esqueço, e muita gente ainda fala até hoje, foi o cavalo da Monique. O Bentley do Refúgio. Um cavalo que ela passou pra mim, e aí eu comecei a montar ele e tal. E aí a gente teve aquela felicidade de ganhar o Indore de 2018 lá em São Paulo, que eu tive uma pessoa fundamental, duas pessoas fundamentais que fizeram antes de eu entrar na pista ali, que eu ganhar essa prova. Fala um pouquinho mais pra frente disso. Mas esse cavalo também foi muito importante pra mim ali. Legal. E até hoje ele é importante. E hoje, o ímpar, né? O ímpar, é. Ele que é o cavalo principal. Já vamos falar dele, que o Rafa já fez uma pergunta. O Fefo perguntou quem que iniciou a Safira. Ana, a Safira, até ia falar pra você assim, eu tive algumas coisas assim que me marcaram bastante. Então, se hoje eu tô dentro da Ípica, eu devo algumas pessoas, né? Então, uma das pessoas que eu devo uma gratidão eterna, e que eu não esqueço nunca, chama Cezão. Foi ele que me colocou dentro da Ípica. O pai do Gui, que hoje não está mais entre a gente, mas foi uma pessoa sem palavras pra descrever o Cezão pra mim. Poucas pessoas sabem, mas o Cezão que me colocou dentro da Ípica. O meu primeiro cliente, tem uma história até, vou contar essa história, que eu tive dentro da Ípica, foi a égua do Fefo, Safira, que hoje leva o nome da equipe Safira. O Fefo tinha parado de montar, e aí o Cezão com o falecedor Rafa Justus me trouxeram pra Ípica, e o Rafa convidou, eu acho que é por aí a história, o Fefo, vi que tá na live, me corrija se eu tiver errado. O Rafa convidou o Fefo pra voltar, pra ajudar na Ípica ali, e aí o Fefo trouxe a Safira pro Juca montar. E o Juca falou, não, eu vou passar a Safira pro Anderson. E aí eu comecei a montar a Safira, e aí o Fefo um dia foi pra Ípica, e eu fui dar aula pro Fefo. Pô, eu não conhecia o Fefo, eu não sabia da história do Fefo, o quanto que o Fefo já tinha ganhado. O Fefo já tinha ganhado muito mais que eu, já montava muito mais tempo que eu, sabia muito mais que eu, e eu não sabia. O falecido César falou pra mim assim, Anderson, o Fefo vem montar isso, você atende ele, ajuda ele e tal, não sei o quê. E eu fui ajudar o Fefo. E aí eu comecei, arruma diagonal do trote, trabalha isso, trabalha aquilo. Só que o Fefo já sabia tudo, pô. O Fefo, humildemente, quieto e tal. E eu não me lembro, acho que foi o Cezão mesmo, que me falou, o Juca, me contou quem era o Fefo. Eu falei, putz, e eu aqui dando aula de escolinha pra ele. E aí eu comecei. Putz, Fefo, me ajuda aí a data, que data foi que essa feira chegou na Ípica? Não lembro o que data, foi 2003 também, acho que foi, 2004, alguma coisa assim. E até hoje eu tô com o Fefo, foi o meu primeiro, 2001, não lembro direito, o Fefo vai me ajudar já aí. E graças a Deus a parceria continua até hoje. E aí do Fefo veio o Daniel com o Beto. Já tô com o Daniel e com o Beto também há 17 anos, trabalhando ali, parceria junto. Trabalhei muitos anos com o Amaro, também ali. Eu não sou professor nem do Fefo, nem do Daniel, sou professor do Beto, hein? O Beto tá aí, sou professor do Beto. Tá. Mas eu sou o cara que trabalha pra ir nos calos deles ali, que ajuda do chão, que, enfim, a gente tem uma parceria bem boa ali, junto com eles ali. Sou mais um técnico do que professor ali. Técnico eu digo assim na maneira de ajudar mesmo ali, mas sou responsável pelo trabalho dos cavalos deles, de todo mundo. Isso eu também tenho a agradecer muito aí o Fefo, o Daniel e o Beto aí, por essa parceria de tanto tempo aí. Eu acho que dos meus clientes, tirando o Dudu, que monta comigo desde o Martin Martins, mas teve um tempo que ficou fora. A parceria mais longa que a gente tem, eu, o Fefo, o Beto e o Daniel. Quero agradecer também que eles estão na live aí. É, eles estão aí prestigiando você, muito legal. Você falou de parcerias, né? Você tem várias parcerias com outros cavaleiros também, fora de Curitiba, né? Que você estava me falando. Quer falar um pouquinho? Eu tenho, eu vou contar uma história que eu vi com o Daniel. Eu vi que o Daniel contou uma história que eu colocou ali. Eu vou contar uma história que o Daniel pediu para me contar ali. O Daniel, ele, hoje, graças a Deus, eu tenho o Luiz Henrique, que monta os cavalos para mim, e o Maurício, né? Que é mais novo que eu, então quando tem que fazer alguma coisa, a gente põe eles para, são testas de ferro ali. A gente aprendeu. Só que o Daniel, teve uma época que ele comprou uns cavalos novos, e veio na leva, um dos cavalos novo aí, que a gente tinha que fazer uns testes. E o Teixeira mandou quatro celas novas para a gente, para o Daniel. E ele colocou essa cela, essa cela para a gente provar, e um desses cavalos novo. E eu fui te saltar esse cavalo. Só que, Ana, de cima, o cavalo não tinha como você saltar e ficar agradável em cima. Ou você agarrava na boca com a sensação que você ia virar. Essa, né? O Daniel era... Essa mesmo. Essa mesmo. O Daniel, super... O tom de voz dele é muito suave, é muito calmo o tom de voz dele quando ele está ajudando a gente. E aí ele... Eu vinha para o Oxford, bem no canto da arquibancada, assim, Ana, no começo da arquibancada, descendo, eu vinha num Oxford de 90, eu agarrava na boca do cavalo, ele não soltava, a sensação que o cavalo ia virar comigo. Até que uma hora ele parou e falou, negão, ou você faz o que eu estou te mandando, você está fora. Eu falei, Daniel, o cavalo vai virar comigo. Aí ele falou um palavrão, ele falou assim, não vai virar. Eu falei, então está bom. Ele falou, não vai virar, né? Porra. E venho eu, né, Ana? Adivinha o que aconteceu? O cavalo virou comigo. A cela era a primeira vez que eu estava usando a cela. Quebrou no meio a cela. O Daniel, ao invés de se preocupar comigo, ele se preocupou com a cela. Porra, quebrou minha cela novinha. Eu falei, mas tem que eu faço o quê? Eu te avisei que eu ia virar. Graças a Deus que eu não me machuquei, só quebrou a cela. Menos uma cela. Aí ele nunca mais, ele mandou largar a boca desse cavalo em especial. Não teve jeito, né? Exatamente. Eu e o Daniel temos alguma história. Você viu as duas perguntas do Bigorno aí, né? Você consegue ver? Não, faz aí que eu não vi. Não vi, não vi. Não? Perguntei. Bom, é sacanagem, tá? Mas eu vou colocar, porque na verdade já vai acabar a nossa primeira hora de live. Eu vou passar essas perguntas, porque depois elas sonham. Eu vou te falar. E aí depois a gente se volta. Esse Bigorno, eu vou te falar. Eu vou falar um negócio pra vocês. O Bigorno, ele só me coloca em situação. Mentira. Ele deixa. Não vou nem responder. Mentira. Tem nada a ver uma coisa. É mentira? Bigorno. Nada a ver. Mentira. Vou perguntar outro aqui. Não, esse do creme de corpo eu não vou perguntar. Ah, meu Deus do céu. Né? Meu Deus do céu. Isso foi o Bigorno. Com certeza foi o Bigorno. Foi. Exatamente. Ele que perguntou. Sabia. Tem como. Bigorno do corpo. É brincadeira. Ana, deixa eu te explicar. É que eles, eles não entendem. Eu sou negrão. Negrão, se você não passar um creme nívea, ele racha a pele. E eles ficam pegando o pé por causa disso. Entendi. Ainda mais com esse frio, né? Esse frio aqui é de doer. Brincadeira. Não tem como. Não tem como. Ó, tem uma pergunta do Miro que... Mas eu admito. no campeonato de Master. Porra, e a Adriana, ela sempre vem por fora, né? E a gente ali. Ana, a gente virou o último dia, a gente tava tudo meio que embolado. o Miro, eu entrei, não lembro direito como é que foi a história. Quer dizer que eu entrei e fiz uma falta e o Miro, a Adriana já tinha passado, tinha feito uma falta, eu não lembro se a Adriana tinha feito uma falta ou zero, eu não lembro direito. Eu sou ruim de resultado e de data. Mas enfim, pra te encurtar a história, o Miro toma um refugio no meio do triplo. Se o Miro não terminasse, a gente não sabia se a gente tinha ganho ou se a gente perdia da Adriana. Agora, pensa, nós dois, dois profissionais, perder pra Adriana. Os caras iam matar a nós. Não tem como. E a Adriana, até hoje, ela tira a sarra de mim por causa disso. E o Miro também. Bom, enfim, fomos pro pódio, né? E eu tava certo que eu tinha feito prata, né? Daí a... Não lembro se era Silvana ou se era o Vargas, mas chamou, né? Em terceiro lugar, deu meu nome e eu não fui. Não vou, não fui. Não é eu, né? Aí eu perguntei pra Adriana, Adriana, quantos pontos você fez? Ela olhou pra mim e falou assim, quantos pontos eu fiz? Não interessa, sei que você fez terceiro, eu fiz segundo. Vai pro... Vai pro... Vai pro pódio. É bem ela mesmo a resposta. Eu tive que ir, não teve como, né? Eu tive que ir, eu tive que ir. E aí até hoje o Miro não esquece disso e a Adriana também não. Mas são histórias boas, são legais. Sim, lógico. É bacana demais. Muito bom. E aí, naturalmente, o Miro ganhou. Tem que admitir, o Miro ganhou. Tem como. Mas vai ter revanche. Vai ter revanche. Ó, eu vou só terminar essas perguntas que tem aqui pra gente poder ir pro outro horário da live. A Dani tá perguntando qual a sua maior meta no esporte hoje. Minha maior meta, Ana, hoje no esporte, hoje, hoje, assim, falando no momento, é ajudar a escola da Ípica reviver. Isso é a maior meta hoje, né? A escola voltou hoje a ser da Ípica e aí pega essa pandemia, então diminuiu bastante o número de alunos e tal. Sim, tá difícil pra todo mundo. Então a gente tem hoje, exatamente, então a gente tem como, eu, como a minha meta hoje, no momento, é ajudar bastante aí que a escola volte ao nível que ela tinha antes de tudo isso acontecer. Que era, né? Não, legal. Exatamente. Depois eu quero, a gente quer falar um pouquinho Mas depois eu tenho algumas metas também pessoais que daí, depois eu tenho algumas metas, mas no momento eu acho que é um pouco mais isso que, mas depois eu tenho algumas coisas também que você falou que vai me perguntar e pra gente falar. É, aham, daí a gente já entra nesse assunto, né, que a gente ia comentar. E o Rafa tá perguntando aqui como é montar o IMPAR Método e como você, como começou a história de vocês? Montar o IMPAR é sempre muito prazeroso, Ana. Ele sempre é o meu último cavalo do dia. Porque eu costumo dizer que eu deixo ele por último pra eu terminar meu dia muito bem. Terminar feliz. É o meu cavalo principal hoje. Sem dúvida, é o meu cavalo número um. que eu vou saltar, se Deus quiser, as provas importantes enquanto ele estiver comigo aqui. Então montar o IMPAR sempre é muito bom. Não tenho... Seja qualquer hora, é bom demais montar ele. É um cavalo especial, é um cavalo que todo dia tem um desafio pra você enfrentar, porque não é um cavalo que você olha ali trabalhando, tal, ele é bacana, é bonito, mas ele tem todos os botãozinhos dele que tem que mexer, tem que conhecer. Então eu aprendo todos os dias com o IMPAR. E isso eu levo para os outros cavalos meus. Eu vou te falar que... Eu vou pedir até para o Luiz Henrique me ajudar aí. Quando eu fiz uma clínica com o Teixeira, quando o IMPAR chegou para mim há dois anos atrás, eu... Eu... Eu viro o Luiz de Roupão lá atrás? Eu vi. Eu fui fazer uma clínica com o Teixeira e o Teixeira... O Teixeira falou o seguinte para mim. Eu pedi para o Teixeira montar ele e o Teixeira montou e falou assim para mim, você tem... Você tem... Outro cavalo sem ser ele? Eu falei assim, não, não tem. Então faz o seguinte, encare... Leve ele como teu melhor cavalo, teu único cavalo. Mostre para ele que você gosta realmente dele, que ele vai te retribuir. Teixeira me falou isso. Como teu cavalo principal, teu cavalo... Se ele vai saltar ou se ele não vai saltar, é uma outra história. E desse dia para frente que o Teixeira falou para mim, eu comecei a ver o IMPAR diferente. E vou te falar, eu colhi bons frutos com ele o ano passado. Muitos. Só tive bons resultados com ele. Trabalhei muito. Teixeira me ajudou demais. Teixeira foi um cara... Foi uma peça fundamental no trabalho do IMPAR porque ele acreditou muito e me ajudou bastante. Eu vou te falar que eu... Digo que se não fosse a motivação do Teixeira e conhecendo como ele conhece de cavalo, eu não teria... Chega onde eu cheguei com o IMPAR o ano passado e onde pretendo chegar com ele, entendeu? Então, eu acho que foi bem importante. Então, isso foi bem bacana. Muito legal. Conheci ele. Minha história com o IMPAR começou logo depois que o Rafa saiu do Aras Catarata. o IMPAR veio pra mim e aí eu liguei pro Rafa e falei, Rafa, me fala um pouquinho o que que... É, o Daniel tá falando da minha testa refletindo, mas ele não lembra que o cabelo dele ano passado também tava bem ralinho embaixo da luz. espelha da mãe. Porra, agora ele fica falando... Tudo bem? Porra, Daniel é brincadeira, porra. Tudo bem, né? Então, enfim... Deixa pra lá, esquece, vai. Foca no IMPAR. Então, aí o Rafa saiu e ele acabou vindo pra mim logo depois que o Rafa saltou os seis anos e aí acabou chegando pra mim e eu comecei a trabalhar ele. Então, a minha história começa aí na saída do Rafa. Eu assumi o IMPAR e aí tô até hoje por quanto tempo eu não sei, mas enquanto eu tiver vou aproveitar, vou me dedicar, vou levar ele muito a sério. Ele é um cavalo que merece ser levado a sério. E é isso aí. Ele é um cavalo que pode ter certeza que todo mundo que montar ele vai aprender alguma coisa com ele. Alguma coisa boa. Ele pode não ser um cavalo que enche o olho de muita gente dentro de pista, saltando, mas ele é um cavalo super especial. Pra mim, ele é muito especial e um cavalo que eu agradeço muito dele estar comigo. É, muito legal. Isso é muito bacana. Tem uma pessoa que tá insistindo pra você falar do Cartago, mas você já falou, acho que ele entrou um pouco depois aí da live. Quem é a pessoa? Ah, eu tenho que procurar aqui nas perguntas. Agora não sei quem que é. Mas peraí. Aí tem duas perguntas aqui, as últimas que ficaram, mas tem três minutos pra encerrar a primeira hora de live, que eles falam assim qual o cavalo mais especial da sua carreira, de maneira geral. Aí a gente já falou um pouquinho de vários cavalos, tal, não sei se você quer finalizar em relação a isso, porque ele já vai cortar a gente aqui e a gente vai ter que começar de novo. Tá. Ana, eu acho assim, o especial, eu classico que todas as escalas que eu falei, todos são especiais pra mim. Eu não posso esquecer como eu te falei. Por exemplo, eu não falei da Cassira. Foi a Ego que eu saltei o ano passado, a Ego da Munique que eu saltei a prova do I-50 ou I-55 lá em São Paulo e tive a felicidade de fazer quatro pontos com ela na prova. Então, não tem como eu dizer assim, tem um cavalo especial. Claro, tem uns cavalo que você gosta mais. O Cartago é um cavalo que matou, que me colocou em destaque porque eu classiquei ele na seletiva, o Mundial não era fraco, era bem bacana. Mas, enfim, qual que eu não citei? Tem bastante gente comentando aqui, a Thaisa do Aras Maringá está na live também. É, eu queria ver que tem um abraço para você. Eu queria mandar um abraço para todo mundo que está prestigiando e agradecer. Tem um minuto, tem um minuto, tá, para encerrar. Acho que a gente pode agradecer e a gente encerra e entra de novo. Espero todo mundo entrar para a gente continuar. Pode ser? Vamos, 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 deixar para a gente falar dos outros cavalos aí que a gente tem bastante calo para falar, bastante história indo para contar na próxima hora. Com certeza. Tem algumas histórias que eu quero contar que o Daniel faz parte delas, que me desafiou com alguns cavalos. Eu vi que ele falou do Valer ali. Eu vou contar as histórias, não se preocupe, não se preocupe, ele faz parte disso. Isso aí, isso aí. Então vamos lá. Vou encerrar e já voltamos, tá bom? Beleza. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.